As buscas aconteceram na comunidade da Siribeira, em Barra de Itabapuana, no município de São Francisco de Itabapuana. Tem uma sacola aí. Galho quebrado. Tem uma sacola aí. Na cara do gol, hein? O que é isso aí? Parece uma... Na operação, dois homens foram detidos e um adolescente apreendido pela polícia militar, além da droga também apreendida. De acordo com a polícia militar, as buscas começaram depois que os agentes receberam informações de uma troca de tiros entre facções rivais na localidade durante a madrugada. Foram apreendidas 21 munições de 9mm, 30 buchas de maconha, um celular e 51 reais em dinheiro. Os homens e o material foram encaminhados para a delegacia de São Francisco de Itabapuana, onde a apreensão foi registrada.